Amigos do Portão, já está sempre de 4 horas, bom dia! Olá meus amigos, estamos aqui ao lado da ponte, onde os meninos de Dourados, a história de Dourados de Futebol, está seguindo o rumo à cidade de Bom Jesus do Piauí, onde vão disputar a Copa Norte e Nordeste de Futebol de base. Pelo menos 6 dias vão passar por lá, está saindo hoje, estou voltando no dia 12, com 3 categorias, 47 garotos estão seguindo a viagem, e a gente espera que esse menino possa fazer uma boa viagem, possa fazer uma boa competição e retornar. Samuel, e aí, como é que está a expectativa aí para a viagem e a Copinha lá em Bom Jesus? O grupo é bom, né? É, é bom. Ah, boa viagem aí, bom jogo. Qual está a função, joga qual a função? Volante. Volante? O Bolsonaro está lá mesmo. Aí o Samuel, está aqui com a gente, está aqui o pessoal se integrando nesse momento, importante e especial. Professor Adel, é a importância de uma escolinha dessa para Floriano? O país dourado, o esporte clube, é a nossa escola de referência de categoria de base, né? Onde os meninos, além de aprenderem os fundamentos do esporte, eles também aprendem os fundamentos da cidadania, né? O Simar já tem o know-how, e a gente acredita muito que essa experiência que eles vão fazendo com o Bom Jesus na Copa, ela amadureça os estudantes, os nossos queridos futuros atletas, né? E assim os observadores possam olhar para cada um, quem sabe trilhar esse caminho do futebol profissional. Você está com um garoto aqui? Sim, Francisco, sub-13, vai jogar a Copa Norte e Nordeste, pelo Durado, Zé Paulante, Leia, e tomara que dê tudo certo. Eles voltem com o título e com a grande experiência. Valeu, professor, um abraço. Você vai também, né? Não, só fazendo... Você é o quadril, né? É. Valeu, meu irmão. Pois é, gente, são essas informações do Durado, essa escolinha que tem uma boa projeção, e a gente fazendo resistência, eles estão saindo nesse momento aqui, o ônibus com uma boa qualidade, né? E a gente tem jogadores natos, jogadores que, como, por exemplo, vocês viram aí no JC 24 Horas, o jogador Juan Ramírez, né? Que já se apresentou, já fez exames lá no Retro de Pernambuco, e já vai começar suas atividades com apenas 16 anos. Então, prova-se a seriedade de um grupo, de uma escolinha que, toda registrada, toda legalizada, né? Está aí, nesse momento, né? Fazendo esse trabalho social, né? E, acima de tudo, trabalhando esses atletas para que eles possam levar à frente, né? Tanto para profissionalizar esses meninos, também como formar cidadão, né? Esse é o principal objetivo. Os pais se motivam, acompanham, deixam aqui, e confiam numa direção que trabalha com muita responsabilidade. Então, está aí, os garotos que estão aí, aqui, nesse momento especial para viajar. Qual é o tamanho desse aqui? Vai lá com esse aqui. Qual é o teu nome? Ícaro. Nome? Ícaro. Ícaro? Qual é a tua idade, Ícaro? Doze anos. Doze anos, tu vai para subir 13, então. Está preparado mesmo? Estou. Qual é a tua função? É volante atacante. Volante atacante? Ah, o Ícaro que eu conheço, viu? E você, meu filho? Qual é o teu nome? Tiago. Tiago. Qual é a tua função, Tiago? Dentro de campo? Lateral, direita e ponta esquerda. Lateral, direita e ponta esquerda. Faz duas funções. Isso. E aí, preparado? Pois, conto. É um pouquinho. É sub-13 também? Sub-15. Sub-15, é? Pois dá, com boa sorte lá mesmo. Talento. Aí, então são os meninos, os talentos. Fala aqui com o presidente Andres. Fala com a gente aqui. Fala aqui com o Andres. Fala com a gente um pouquinho. Isso é um desafio. Mais uma vez, esses meninos deixando o Floriano. Rumo, agora, Bom Jesus do Piauí, para mais uma Copa Norte e Nordeste de base. Isso, isso. Mais uma. É uma Copa grande, é uma competição de tradição muitos anos que já acontece. É a quarta, 49ª edição dessa Copa, agora é Norte e Nordeste. Estamos indo para Bom Jesus, mais uma vez, representar nossas cidades. Estamos indo com três categorias. Sub-14, sub-16, sub-18. E com a média de 60 crianças e adolescentes. É um trabalho, é um trabalho, é uma responsabilidade, mas o Dourado não tem tomado conhecimento de levar esses meninos. Então, por questão de férias, aproveitar esse momento e também mostrar esses valores para os olheiros do futebol brasileiro. E isso, isso é uma oportunidade para eles, é uma competição que tem vários olheiros, empresários, observadores técnicos de grandes clubes. É uma oportunidade boa, para eles mostrar o trabalho deles. É uma competição que a gente vem trabalhando durante o ano todo para estar participando. Eu acredito que vamos lá, vamos mostrar um... vamos ter bons resultados e apresentar um bom trabalho lá. Dificuldades presentes para conduzir esses meninos para passar seis dias distantes de seus pais, para dar toda uma estrutura. Exato. A dificuldade é grande, né? Porque a despesa é altíssima, despesa com transporte, alimentação, uma semana de competição. Mas, graças a Deus, tem uns parceiros que ajudam a gente. Você é um deles que está com a competição, está com a gente, está correndo atrás e ajudando. Graças a Deus, tem pessoas igual a você para estar nos ajudando aí e para estar mantendo esse projeto e estar dando essa oportunidade à garotada. Existe alguma projeção da Escolinha Dourada para ter seu próprio CTG? Sim, sim. Esse é o nosso plano, é um sonho da gente e eu acredito que logo, logo vai virar realidade. Vamos ter uma opção aqui em Floriano, não sei se que treinamento aí para garotada. E uma realidade, com certeza, que já está tendo, são os garotos que já estão se destacando e já partindo para outros clubes brasileiros. Como exemplo do Juan Ramírez, que agora se apresentou no time do Retro. Isso, isso. Graças a Deus. A gente está tendo essa visibilidade lá fora, o pessoal está acreditando no nosso trabalho. A gente já tem muita parceria com o pessoal de alguns clubes. E os que estão se destacando estão indo fora, fazendo avaliação e estão ficando. Isso é muito bom para a gente também. Boa sorte, meu irmão. Obrigado, Carlos Girardi. Eu ando, eu sou o presidente da Escolinha Dourada do Futebol. E a gente está ficando por aqui, gente. Encerrando, desejo a boa sorte, se vim em boa viagem, já falando com alguns práticos do futebol. Floriano Baroni, já já através da Escolinha Dourada do Futebol. E o Carlos Girardi, a gente vai ficar com o JCC 24 horas com você.